Trago pra vocês hoje uma dica especial de como deixar a sua casa ou seu trabalho, seu escritório, consultório, enfim, né? Ou seu local de trabalho muito bem perfumado. Como trabalhar com fragrâncias e cheiros que vão te trazer paz, tranquilidade, conforto e aconchego pro seu dia a dia. E também, caso você queira criar aquele clima romântico, temos aqui também uma fragrância muito sensual pra deixar o seu ambiente extremamente atraente. Pra saber tudo sobre perfumes, né? Perfumação de casa e trabalho. Fique ligado até o fim deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai! Se você ama andar cheiroso ou cheirosa, ou se você quer também dicas de que perfume utilizar em cada tipo de ocasião, por exemplo, qual a fragrância ideal pra se utilizar no trabalho? Ou se não, que perfume é bacana pra um encontro romântico, pra uma entrevista de emprego? Pra saber tudo sobre a perfumaria, comece curtindo aqui esse vídeo. Compartilhe também nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também nas redes sociais que aparecem aqui embaixo. E participe do nosso grupo exclusivo do Telegram, onde eu posto divulgação diária dos meus vídeos e também alguns bastidores do meu canal. Beleza, galera? Olha só, sem mais delongas, nós iremos falar hoje de uma marca que é muito especial pra mim. Uma marca que eu gosto muito e tive a honra de ser um dos primeiros, ou se não o primeiro influenciador digital, se eu não me engano, a falar sobre ela. Tô falando da Segredos de Perfumaria, uma marca muito bacana que eu já falo há mais ou menos, acho que mais de dois anos e meio. É, quase três anos já que eu falo dessa marca. Ela veio junto comigo no início do meu canal e nós crescemos juntos. Então eu tenho um carinho muito especial por essa marca. Dentro dessa casa aqui da Jenny, da Segredos da Perfumaria, tem um perfume que foi o cheiro do meu casamento. Então nós iremos falar sobre isso no vídeo de hoje. Um cheiro muito romântico, um cheiro que marcou um dia da minha vida, um dia inesquecível que foi o dia do meu casamento. Eu falo o cheiro do meu casamento porque a Jenny, ela foi... A Jenny que eu falo é a dona da marca, né? A Jenny Soares. Inclusive, beijo pra você, Jenny. A Jenny, ela foi no salão de festas no dia do meu casamento, perfumou todo o ambiente, assim, passou nas toalhas de mesa, deixou ali um sachêzinho perfumado em cada mesa, na verdade. E ela também foi na igreja, nos corredores da igreja, borrifou. Então assim, é um cheiro muito especial que toda vez que eu sinto, eu lembro do meu casamento. E os convidados da festa ganharam um sachê perfumado. Até hoje, eu fui na casa de um familiar na semana passada e eu cheguei no banheiro da casa dele, tava o sachê e ainda tinha o cheiro. Isso já tem dois anos que eu me casei, galera. Então, assim, produtos de muita qualidade, tá? E a Jenny, ela é especialista nessa área de perfumes de ambientes, né? A linha Home Care que a gente fala, né? E além de perfumes de ambiente, tem também algumas fragrâncias aqui que são bem legais pra você utilizar no seu escritório. Então você que tá assistindo esse vídeo aí, que quer ter algumas dicas, por exemplo, do que usar pra deixar o seu escritório confortável ou pra receber aquela visita na sua casa, né? E ter um cheiro aconchegante. Ou se você quer, como eu disse no começo do vídeo, criar um clima romântico na sua casa, acender ali algumas velas, preparar um jantar e ter um perfume um pouco mais sensual, eu trouxe pra vocês algumas dicas e também algumas reposições, que estão aqui atrás, vocês podem ver, de produtos que nunca faltam pra mim das Segredos de Perfumaria, tá? Então eu quero começar falando pra vocês aqui deste perfume aqui, ó, que é o Sexto Sentido. Ele acabou de chegar pra mim, é um backup. Eu vou até mostrar pra vocês aqui também no foco, tá? Número 35, ele se chama Sexto Sentido. Esse cheiro aqui, que é o cheiro do meu casamento que eu disse pra vocês. Neste caso aqui, já é o meu terceiro ou quarto frasco que eu utilizo. Eu, inclusive, trouxe pra vocês aqui... Ah, eu pensei que tava com vazio. Ah não, o vazio é esse outro. Bom, eu não tô com vazio porque eu acabei jogando fora o frasco, mas vocês que me acompanham faz tempo aqui no YouTube, vocês podem ver que tem vídeos que eu postei do ano passado e no meio deste ano, né? Eu sempre tô trazendo reposição desse Sexto Sentido. Esse cheiro é o que não falta na minha casa, tá? Eu sempre tenho que ter um desse daqui. Tanto eu gosto do de varetas, que é desse formato aqui, e eu também gosto dele no spray de home care, tá? Esse cheiro é o cheiro do meu casamento. É uma fragrância extremamente confortável. Ele tem uma abertura floral maravilhosa, com lírio, com rosa. Tem também um toquezinho de lavanda fantástico e a nota de âmbar, né? Aliás, essa combinação de lavanda, âmbar e sândalo, que ele também tem, que é a madeira de sândalo, é uma combinação que eu gosto muito na perfumaria, de modo geral. Eu adoro perfumes que combinam lavanda e baunilha, e âmbar, no caso, né? Âmbar ou baunilha. O âmbar, na verdade, ela é uma nota resinosa, que tem um cheiro abaunilhado, e também uma pegada quente, confortável, com essa pegada de resina, né? Resinoso, né? Então, aqui a gente tem essa combinação. O âmbar aqui é de muita qualidade. Pra mim, é a nota que mais aparece nesse perfume. E um dos cheiros que eu mais gosto, em matéria-prima individual, é o cheiro do âmbar. Como eu disse pra vocês, é um cheiro quente, abaunilhado, resinoso, confortável e aconchegante. Essa combinação de características que eu disse é uma das melhores combinações pra um ambiente, concorda? Confortável, aconchegante, quente, sutilmente adocicado, né? Resinoso, confortável, aconchegante, tá? E, além disso, ele tem a lavanda, que é um cheiro relaxante, que acalma, um cheiro de paz, de tranquilidade, de roupa limpa. Então, gente, lavanda, âmbar e a madeira de sândalo. Três notas maravilhosas, que são muito presentes aqui, nesse perfume, que é o Sexto Sentido. Uau, galera, o cheiro é simplesmente maravilhoso. Olha, o cheirinho adocicado do âmbar tá muito presente aqui, perfeitamente equilibrado, com o acorde aromático que a lavanda traz pra gente. Se você procura um cheiro confortável, tá? Esse daqui, pra mim, é o número 1 de casa. Então, um cheiro maravilhoso pra sua casa, que traz tudo. Romantismo, conforto, aconchego, tudo de bom. Esse daqui é o que eu mais indico pra vocês. É o número 1. É o que eu mais gosto, disparadamente, da linha Segredos de Perfumaria, tá bom? Esse daqui, então, é o 35, o Sexto Sentido, tá? Maravilhoso. Um outro que eu tô gostando muito agora é esse daqui, ó. Eu deixei ele aberto, inclusive. Eu tô usando bastante ele essa semana. Dá uma olhadinha o tanto que já foi, ó. Dois dedinhos aqui já baixaram, tá? Essas linhas de varetas aqui, vocês podem comprar tanto nas varetas quanto no spray. São os mesmos cheiros, tá? No caso aqui, ele vem com 250 ml. Esse daqui, gente, é o número 65. O meu pé de laranja lima é maravilhoso. Esse produto aqui, eu já sequei um frasco. Como vocês podem ver, que é esse frasco aqui, ó. Que foi completamente esvaziado. Pra vocês terem uma noção se eu gosto ou não dessa linha Segredos de Perfumaria. Tá vendo que eu sequei o frasco inteiro? Então, assim, ó. Esse perfume aqui, eu vou borrifar pra vocês verem, ó. Ó. Ah, ele tá bem no fim. Acho que não vou conseguir. Ó. Vocês viram a quantidade? É borrifado? Olha só. Quantidade muito grande. Então, assim, ele é feito mesmo pra você borrifar em grande quantidade na casa, nas cortinas, no sofá, nos lençóis e tal. Essa é a ideia mesmo. Esse daqui, que é o meu pé de laranja lima, é um cheiro maravilhoso. Completamente cítrico, tá? Ele tem a flor de laranjeira em evidência, que é uma nota que eu sou completamente apaixonado. Aquele cheiro, assim, aquele cheiro, assim, de pomar de laranjas com o toquezinho do pettigran, que é o lado verde da planta. A laranja no pé, a laranja no chão, meio passada. Todo esse contexto, esse conjunto de cheiros e sensações compõe a nota de flor de laranjeira na perfumaria. A flor de laranjeira, ela é completa. Ela tem esse cheiro meio terroso, floral, cítrico, tudo isso junto, né? Muito presente aqui, por sinal. E também a nota de lima, né? De laranja lima, que é... Uau! Simplesmente... Ah, simplesmente maravilhosa. Gente, a laranja lima, ela tem um cheiro muito característico, ela é bem comum aqui no Brasil, né? Eu, inclusive, quando criança, era a minha laranja preferida. Até hoje eu gosto, mas eu gostava muito quando eu era criança da laranja lima, tá? Ela tem um cheiro maravilhoso, amargo, né? E um pouco mais... Além de... Ela é amarga e doce ao mesmo tempo. Ela tem esse contraste. A casca dela é muito amarga, né? Se você... Às vezes pega um pedaço da casca. Mas o caldo dela, em alguns casos, ela é mais docinha. Aqui eu sinto ela com esse sutil amargor, tá? O cheiro bem da casca mesmo. E a flor de laranjeira brilhando aqui num contraste muito, muito, muito aparente aqui, tá bom? Bergamota, o Petit Grum, que eu falei pra vocês, Lang Lang Musgo. Mas o que eu mais sinto aqui é flor de laranjeira, a laranja lima, com um cheirinho de casca bem evidente, é o Petit Grum, que é o cheiro mais da planta, um negócio mais clorofilado, e esse lance da bergamota, né? O cheirinho da casca da bergamota também muito evidente, mais pungente, mais cortante. É um perfume cítrico, energético, perfeito assim, eu acredito. Pra trabalho ele é muito legal. vamos dizer que você trabalha na área da saúde, se você tem um escritório de nutrição, um escritório de dentista, um consultório, no caso, né? De personal trainer, de área de avaliação física, área sim da saúde, coisas mais brancas, eu acho que combina bastante esse estilo de cheiro, tá? Porque ele traz uma vibe mais fresca, mais luminosa, mais energética, eu acho que combina bastante, principalmente com áreas da saúde. É um cheiro muito bom pra academia, pra ambientes assim. Ou pra você que tem, de repente, loja também, loja de roupa, enfim, escritório, trabalho, loja, eu acho que vai muito bem pra quem trabalha principalmente durante o dia. Pra um trabalho mais matinal, diurno, né? Matinal, entendeu? Ele tem essa pegada bem energética, bem fresca, bem luminosa, né? Então a gente tem dois contrastes aqui. Um cheiro, o sexto sentido, mais confortável, mais aconchegante, vai muito bem pra casa e pra esses dias mais frios agora, tá? Um cheirinho mais assim de inverno, muito gostoso. E esse daqui, que é o Laranja Lima, é um cheiro bem mais energético, fresco, muito bacana pra trabalho, pra negócios durante o dia, tá? Tem muito dessa vibe de boas energias, de algo positivo, good vibes, tá? Gosto bastante dele. Um cheiro que eu gosto muito, e olha só, esse daqui acabou também, é o Lavanda Mille. Eu sequei esse frasco aqui, e esse daqui sempre tem backup. A Jenny sabe que eu amo o Lavanda Mille e o sexto sentido. Então são perfumes que assim, acaba, chega, acaba, chega, eu nunca fico sem. Já chegou um meu aqui novo, ó, dá uma olhadinha. Esse daqui é o meu novo, que inclusive é um perfume que eu adoro usar pra ficar em casa. A Lavanda, pra mim, é uma matéria-prima que me acalma muito. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito agitada. E a Lavanda é um cheiro que eu gosto de usar assim, chego em casa, tomo aquele banho, relaxo bastante, ou quando eu quero pensar, quando eu quero estudar até assim, alguma coisa, ter alguma coisa que, poxa, editar vídeo, às vezes eu tô meio cansado, eu tô meio estressado, tenho que editar vídeo, fazer algo um pouco mais estressante assim, eu gosto de fazer isso daqui, ó. dar umas, umas 10 borrifadas de Lavanda Mille, sabe, ó. Uau, galera, como esse cheiro, como esse cheiro me acalma. Eu adoro, adoro utilizar esse perfume pra ter o meu momento. Aquele dia que eu falo assim, hoje é meu dia de folga, ou eu quero estudar, como eu disse, ou eu quero fazer uma resenha, editar um vídeo e tal, fazer uma resenha não, é editar um vídeo. Quando eu quero ter um momento assim, de concentração e também, de relaxar, de curtir, eu gosto de usar ele, pra ter dias de folga mesmo, né, assim, pra assistir um filme, pra ter o meu momento, me sentir em paz comigo mesmo, bem perfumado, eu acho maravilhoso. E eu acho que ele combina muito também, com, é, produtos de quarto, tipo assim, lençol, sabe, produtos de cama, lençol, é, edredom, cobertores, eu acho que pra, usar cama e enxoval, assim, ele combina muito, muito bem. Quando eu recebo visita aqui em casa, a gente tem um quarto de hóspedes que tá aqui do meu lado, eu tô em casa hoje aqui, é, eu adoro passar esse perfume aqui, e eu sempre recebo elogios. Quando a minha mãe veio ficar aqui em casa, no ano passado, no Natal, eu borrifei no quarto dela, ela adorou, a minha sogra veio esses dias aqui em casa também, a gente borrifou no quarto, né, assim, dá uma sensação de limpeza, sabe, de quarto limpo, de quarto aconchegante, a lavanda tem muito dessa vibe, né, e aqui é uma lavanda francesa de muita qualidade, então ela traz esse lance de limpo, de banho tomado, de conforto, cara, é realmente muito bacana, tá, inclusive esse vídeo aqui, a gente vai falar muito disso, de emoção, de sensações, porque os cheiros que a Jenny faz, são cheiros que estão muito ligados, ao consciente mesmo, né, as emoções, essa coisa assim, de paixão pela perfumaria, né, tudo que ela faz é muito apaixonante, vamos então aqui, ó, a mais dois perfumes incríveis, um deles é o Fico de Passione, esse daqui, ó, e como vocês viram já no nome, a principal matéria-prima aqui, é a nota de figo, galera, que cheiro delicioso tem o figo, esse daqui eu gostaria de indicar, também pra trabalho, tá, eu acho que ele tem um cheiro, um pouco mais sóbrio, ó, olha o borrifador como é legal, eu tô indo longe da câmera aqui, tá, pra evitar que caia na lente, mas ó, viram que o borrifador é muito legal? Esse daqui pra mim, tem cheiro, sabe do que? De corredor de shopping, eu de vez em quando, aqui em São Paulo, vou no shopping Anália Franco, vocês devem conhecer, que estão assistindo aí, se alguém conhece, comenta aqui embaixo, e no shopping Anália Franco, tem no quarto piso, a loja Lelys Blanc, é uma loja de grife, muito top, e essa loja tem um cheiro maravilhoso, aquele cheiro que você tá andando no corredor, dá vontade de entrar na loja, sabe aquele cheiro chique, de ambientação de loja, esse perfume tem esse cheiro, tá, é um cheiro que me lembra muito a Lelys Blanc, fantástico, é um cheiro chique, uau, é maravilhoso, um cheiro chique, um cheiro assim, elegante, de coisa sofisticada, tá, lembra um pouco também, algumas coisas que eu já senti, na Zara Home, eu fui uma vez no JK, aqui em São Paulo, entrei na Zara Home, que é uma linha de casa da Zara, muito show também, tem muita coisa legal, aquele cheiro de casa chique, um cheiro sofisticado, né, ele vai muito bem pra loja, tá, então se você que tá assistindo aí, tem loja de roupa, tem assim, algum negócio, alguma loja, quer passar essa vibe assim, chique, né, essa vibe de ambiente sofisticado, esse daqui vai muito bem, tá, tanto pra casa, né, você pode também passar na sua casa, eu acho que esse perfume tem cheiro pra mim, de sala de estar, sabe aquela coisa assim, pô, vou receber uma, vou receber uma, uma visita em casa, eu quero passar uma impressão assim, legal, uma impressão de impressionar mesmo, da pessoa chegar na sua casa e falar, cara, uau, que casa cheirosa, que casa gostosa, chique, não sei, algo assim, esse perfume tem muito dessa vibe, tá, é, esse lance da loja de shopping, eu acho que é a melhor recordação que esse cheiro me traz, esse cheiro de figo assim, traz uma vibe muito sofisticada pra mim, é o, pra mim, dos perfumes aqui, o que mais tem cheiro de, de riqueza, de elegância, algo nesse sentido, um cheiro sofisticado, um cheiro chique, esse daqui pra mim, tá, é o Fico de Passione, e pra gente finalizar esse vídeo, vamos falar aqui do perfume mais romântico, eu disse pra vocês que tinha um perfume aqui, pra você utilizar naquele dia especial, né, quer criar um clima romântico na sua casa, hum, esse daqui é tiro certo, é o Bossa Nova, ele é um cheiro que tem pimenta rosa, gengibre, pipioca, mirra, o que eu mais sinto aqui, inclusive, é a mirra, fava tonca, e a flor de lótus, né, a mirra, pra mim, é o cheiro mais presente, dessa fragrância aqui, tá, e também uma vibe floral, meio suja, meio terrosa, um lancezinho de patchouli, não sei se tem aqui escrito, não tem, mas eu sinto também, a pimenta rosa, muito evidente aqui também, então, ó, pimenta rosa, um lance meio terroso, um patchouli, e a mirra, que traz um lado incensado, esfumaçado, é um cheiro completamente romântico, a Dani gosta muito de borrifar aqui em casa, naquele dia mais especial, quando ela faz, a gente faz um jantar em casa, acende a luz de vela, toma um vinho, aquela noite romântica e especial, que o casal tem que ter, não é verdade? Esse perfume aqui, é simplesmente maravilhoso, então você aí que é casado, você que tem uma companhia na sua casa, esse daqui é o cheiro da sedução, tá bom? É o bossa nova da Serena de Perfumaria, o número 58, ele é perfeito para criar um clima romântico, tá, então eu recomendo esse perfume, para esses momentos. Gente, esse foi um vídeo bem legal de fazer, gostoso de fazer para mim, sabe, um vídeo descontraído, para falar um pouquinho do que eu uso na minha casa, e de alguns segredos que eu tenho aqui, para deixar o ambiente sempre ideal, sempre aconchegante, confortável, espero que você tenha gostado, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, se você também utiliza alguma coisa, para casa e ambiente, comenta aqui embaixo, eu quero muito saber o que você tem usado aí, tá bom? Um beijo no coração, e não esquece que você pode comprar os perfumes no site da Segredos de Perfumaria, eu vou deixar o site deles aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima, valeu!